Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar fazendo com vocês uma receitinha que a gente aqui em casa gosta muito. É filé de frango à parmegiana. Só que esse filé de frango, ele vai ao molho que eu preparo. Eu não gosto muito de colocar aquele extrato de tomate, só aquilo ali. Só aquilo ali é muito doce, pessoal. Eu acho, né? Particularmente. Mas se você gosta, utilize o que vocês quiserem, tá? Então vamos ao meu modo de preparar o molho e o filé à parmegiana de frango. Aqui eu tenho todos os ingredientes, pessoal. Só que agora eu vou começar com o molho, tá? Ele já está temperado. Já temperei, batido direitinho. Aí agora eu vou preparar o molho. Na panela, vocês podem estar colocando... Tem gente que diz, ah, mas fazer o molho é ruim, porque demora. Não, gente. O molho fica muito bom quando a gente prepara. Fica totalmente diferente. É outro sabor. Então vocês colocam uma colher mais ou menos de azeite. Tá, gente? Aqui eu tenho um pouco de gengibre, pimenta e açafrão. Mas usa quem quer, tá, gente? Quem quer. Então na panela vocês já colocam esses temperinhos. Esse temperinho faz uma diferença maravilhosa, que é muito bom para a saúde. Olha a cor que fica na colher do açafrão. Uma cor muito bonita, né? Aqui eu tenho meio, meio, um pedacinho de pimentão. Menos de meio pimentão. Tenho metade de um tomate. E metade de uma cebola. E agora vem a azeitona picada. Tô fazendo pouco, porque eu só vou utilizar um filé. Um peito só de frango, tá, gente? É só um peito mesmo que eu vou fazer. Quem vai fazer mais, utiliza mais temperos, né? O dobro, né? Então aqui eu vou estar utilizando um copinho do extrato de tomate. Esse daqui é o bolognese. Porque só o extrato puro, gente, ele é muito doce. E vou usar a mesma medida de água. E agora esse molho aqui vai cozinhar um pouco, tá, pessoal? Assim que ele ficar prontinho, eu mostro que ele vai ficar um pouco grossinho, tá? Então, vamos agora fritar o peito de frango. Então aqui eu tenho dois ovos, farinha de trigo, farinha de rosca e o peito, né, pessoal? Aqui eu já botei um pouquinho de sal. Vamos mexer bem aqui. E também vou estar colocando um pouquinho de orébano. Dá mais aquele gostinho no frango, né, gente? Só um pouquinho mesmo. Mas é opcional, né, pessoal? Balança bem, dá uma batidinha. E agora a gente vai empanando. Já tá tudo temperadinho. Não cortem muito grosso. Porque quando a gente corta muito grosso, ele não assa bem dentro, né, gente? Aqui é com a mão mesmo, pessoal. Aqui não tem como não fazer com a mão. Vocês escorrem bem, tá? Passa na farinha de trigo. Pra ele ficar uma... Ficar bem grossinho. Aí vocês vêm de novo com ele no ovo. Então dá uma escorrida bem e passa agora na farinha de rosca. Apertando bem, gente, que é pra ela grudar bastante, tá? O segredo é esse. A farinha de rosca tá uma cor muito bonita. Se você não tiver farinha de rosca, você pode tá torrando o pão e fazendo a farinha de rosca. Né, pessoal? E aqui, ó, no óleo já quente, você coloca ele. Não precisa colocar muita quantidade, porque fica ruim pra virar. Então eu vou tá empanando o outro aqui. Então eu vou tá empanando o outro aqui. E essa comida dá um trabalho, né, pessoal? Dá, realmente dá trabalho. Mas é tão bom, né? Quando tá pronto que a gente come. É uma delícia, né? Aí volta de novo com o ovo. E o ovo. Sobe bem. E passa na farinha de rosca. Eu vou tá fazendo todos eles. E assim que tiver tudo frito, eu volto mostrando a vocês. Esse é um molho caseiro, né? Pra não levar só o extrato de tomate. A gente faz assim, ele fica assim, ó. Ui, tá quente. Tá consistentezinho também, ó. Não tá muito fino. É um molho bem rapidinho. Aí numa travessa grande, vocês vão colocando os filés bem espalhadinho, pessoal. Não pode ficar muito um em cima do outro. Minha farinha de rosca, ela é um pouco morena. Aí fica assim, ó. Bem moreninha. Demora um pouco, porque a gente tem que fritar, né? Mas é um prato muito gostoso, muito saboroso, por muita gente. Então, vocês arrumam ele assim, ó. Bem bonitinho. E aqui a gente vai colocando o molho. Cobre todo ele. E agora vocês podem estar utilizando ou queijo prato ralado ou mussarela, tá, gente? Aí vai do gosto de cada um. É um prato especial. É um prato especial para um dia especial. Um prato especial para uma pessoa especial. Vocês podem estar fazendo desse jeito também. Eu tô utilizando o queijo prato, gente. Ralei todo raladinho. E agora eu vou levar ao forno até dissolver só esse queijo aqui. Assim que derreter, eu volto mostrando a vocês como vai ficar lindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, tá? Obrigada por estar assistindo os vídeos. Compartilhe, se inscreva aí no canal. E uma ótima tarde para todos vocês. E obrigada! Tchau, tchau!